Que o presidente Lula decidiu explicitamente alinhar o Brasil ao Irã no conflito com o Israel. Aliás, aquele negócio do Ex, hein? Depositou e falou que foi na conta errada, vocês lembram, né? É, vai. Ah, depositou, mas que era na conta errada. Não, e depois põe na conta certa. E não aparece o dono da conta, pra ver, né? Pois é, opa, olha, caiu errado aqui na minha. É que é sigiloso. Por que não foi na minha, né? É, que deve ter caído um código, um hífen errado da caixa. Você sabe que a burocracia... O Brasil é um país com uma burocracia. O senhor, né? Se cair na minha, eu devolvo 6 mil. Eu vou falar, eu vou te contar. Como se o Alexandre Moraes não tivesse o poder de dar uma canetada e corrigir isso. Claro, pois é, né? Mas aí, aí é a formalidade. Ele não tem vergonha naquela cara careca. Esta aqui é a grande da verdade, viu? Outro que não tem vergonha... É ele aqui, mas quando você faz o carinho... Ele que não sei de quem você está falando, o outro que não tem vergonha é o Lula Lele. Em editorial publicado no sábado no jornal Estado de São Paulo, enquanto Rutinha... Rutinha, tá, professor? Disse que o presidente Lula decidiu explicitamente alinhar o Brasil ao Irã no conflito com Israel. O texto diz que, da mesma forma, Lula também já havia escolhido alinhar o Brasil à Rússia na guerra da Ucrânia. Para o Estadão, os finais são inequívocos. Aspas. Quando Israel decidiu atacar bases do Hezbollah no Líbano, depois de um ano sendo agredido diariamente, o Itamaraty condenou a operação nos mais fortes termos. Quando o Irã, sem ser atacado diretamente, lançou sobre Israel uma chuva de 200 mísseis para vingar o Hezbollah, o governo se limitou quase, num sussurro, a manifestar a preocupação. Fecho aspas. E aí? Eu queria só discordar de um ponto, doutor Alto Estadão, porque ele disse que o Lula quis, de forma explícita, alinhar o Brasil ao Irã. O Lula não é o Brasil. Eu queria ter uma conversa com a cúpula do estado de São Paulo. É, mas a gente está quase sendo, porque eu me lembrei que nós, que não falamos assim, bravo Alexandre, bravo Lula, nós não vamos ser mais brasileiros, a gente vai ser bicho. A gente vai ser igual o judeu na Alemanha nazista. Não, a gente já é prevido, mais ou menos. Nós somos pré-ascensão e pré-noite da longa estada. Exato, exatamente. Eu queria ter uma conversa com a alta cúpula, só para entender a linha editorial deles, que é completamente bipolar, completamente. Eu não sei se o remédio falta, não vai à consulta psiquiátrica, eu não sei o que acontece. Mas o Estadão... É mentiroso mesmo. Pois é. Mas eles... Eu tenho muita dificuldade de entender quem age como se não tivesse dito algo extremamente contraditório. Ou o Boulos. Semana passada. Ou o Boulos. Eu tenho muita dificuldade. Ou o Boulos. Pois é. Então, mas eu tenho dificuldade de entender essas pessoas. O estado de São Paulo e a Folha, a Foice de São Paulo, que tem esse apelido, porque tem uma linha editorial mais à esquerda, foram jornais que diretamente impactaram para a gente chegar onde chegamos. Então, assim, a conta deles jorra vermelho. E eles ficam falando como se não tivesse absolutamente feito nada. De que, olha, nossa, gente, como se fosse uma novidade. Vocês estão vendo o que o Lula está fazendo? Mas nós estamos falando isso desde que o mundo é mundo, carapalho. E daí eles ficam, não, não, não. Como se fosse uma baita novidade, assim. Tá, mas qual é a novidade? Por isso que eu queria sentar e conversar, assim, para entender a bipolaridade. Eu ia falar justamente isso, Geisiane, que eles colocam como se fosse uma novidade. Mas a aliança do Lula com o Irã, isso já vem desde os governos anteriores do próprio Lula. Isso não é uma novidade, não é? E aí, naquela época, era quem? Era o Ahmadinejad. Exatamente. Que ele tinha, tirava foto, abraçados. E nós já fazíamos, naquela época, as críticas com relação a essa aproximação com o regime como o do Irã. Altamente perigoso. Mas as pessoas, no geral, ainda hoje, não conseguem entender o quão isso é perigoso para nós. Isso sim, eu vejo como um atentado à democracia. A primeira delas, o Estadão, ele não é Rutinha, Rutinha e Raquel. Ele é o Estadão da Lua. Ele é o Tonho da Lua. Ele está com problemas cognitivos e ele, às vezes... Mas parece que o Estadão da Lua, ele decidiu fazer o seguinte. Para Rutinha, Rutinha, ele dá o editorial. Diz assim, nós estamos do lado Jedi da força. Nós queremos equilíbrio do universo. Mas para o seu jornalista, ele não. Aqui é Rutinha, Rutinha. Não à toa você fala Rutinha duas vezes, porque são vários. Como diria, como falado para Jesus, como é seu nome, demônio? Pode me chamar de legião, porque nós somos muitos. Exato. Essa é a jogada. Então, ele está deixando... Mas, pelo menos nos editoriais, ele está se esmerando em descobrir aquilo que já foi descoberto. Mas, ele pelo menos fala, olha, eu descobri agora. A gente ficou olhando para ele, mas o teu problema é a falta de remédio? Porque se for falta de remédio, a gente te dá. Porque você é surdo ou você está com uma certa lerdeza para entender o que está acontecendo no Brasil. Aí você pega essa questão do Irã. A Dani foi muito clara. Porra, na hora que falou, eu lembro que eu participei de manifestações contra a vinda do Armadinejá no Brasil, na época do governo Dilma, e você vai ficar assustado. Quem não queria que o Armadinejá viesse para cá? A Dilma, que não queria. Olha, que a Dilma é uma comediante de stand-up. Ela não queria. Aí o Lula foi lá, quem manda nessa joça sou eu, você aqui, ouviu? Me chama de presidente, querida. Ele foi lá e botou a mão na cabeça da Dilma e recebeu o Armadinejá aqui. Por quê? Porque era contra as mulheres, porque o Armadinejá era o que havia de mais radical em termos da perseguição. Há mulheres homossexuais ao Ocidente. Ele odiava o Ocidente nas suas manifestações. E o Lula era amigasso dele. Amigo do peito. Ele só não fez com o Armadinejá aquelas fotos, pessoal, que ele fez com o Macron. Com o Macron. Porque aí o Armadinejá... Ia enforcar ele. Ia enforcar ele. Isso está pegando pesado. Aí não dá. Ia enforcar ele. O Armadinejá representava o que havia de mais duro do regime iraniano. Porque o regime iraniano também é uma falcatrua. Porque é um Estado absolutista, teocrático, que você elege um presidente da República, você elege um Congresso e elege um presidente da República. Mas tem um conjunto de instituições que são indicadas pelo líder supremo? Só teve dois. O Abayatolá Komeini e o Ali Khamenei. Até hoje só foram dois. Aí ele tem um conjunto de instituições que aprovam ou não aqueles que foram eleitos, aqueles que são indicados. E os projetos de lei significa que é tudo uma farsa. Ou seja, é esse o regime que o Lula quer. Eu não ficaria assustado se da última hora ele transformasse o termo de presidente, criasse o semipresidencialismo, mudasse o nome de presidente para líder supremo. Mas se aproxima muito da Alemanha também. Um desses Ayatolás morreu porque, de fato, de certo, ele tem a... Ele Komeini Komeini. Eu imagino essas coisas, não? É possível. Eu não captei muito bem. Se Komeini Kameini, um deles aí é o líder supremo. É tipo o Alexandre de Moraes. Ah, entendi. Agora eu entendi. É o Ayatolá. O Ayatolá que atola todo mundo. Talvez caísse bem se o Alexandre de Moraes, o líder supremo, num regime parecido com o regime do Irã, instaurado no Brasil. Porque é quem manda de verdade. Você viu o Alexandre de Moraes indo votar ontem? Nossa, você viu que maravilhoso? A fila está tensa, assim, ó. Tipo... E a foto, ele parece uma assombração, assim, entre as pessoas e as pessoas, assim, meio tentas. Sabe quando você não quer olhar para a pessoa, tipo, vou fingir que não está aqui? Naquela foto lá, a montagem. Ele não pegou filhinha. Ah, é? Ele subiu a escada. Eu vi o vídeo no Metrópolis. Ele subiu a escada, porque assim, tinha um batalhão de seguranças atrás, um batalhão de seguranças à frente. Mas por que esse ele representou? Ele subiu a escada. Ele não pegou fila. Aquela foto de montagem. Mas ele representa a democracia e o povo. Não entendi isso agora. Aí ele pegou, subiu a fila, entrou. Ele não tem biometria. Isso deu para ver. Ele entregou, pegou lá, assinou o papelzinho. Não é tecnológico. Foi lá e votou, fez fotos. Pá, é como a rainha da Inglaterra. Todo mundo na Inglaterra tem carteira de motorista, carteira de identidade. Na época, agora o rei. Menos a rainha e o rei, porque ela não pode dar um documento. Eu não sabia que ele era deficiente. Por quê? Já é idoso, ele tem mais 60? Eu acho que sim. Ah, ele já é idoso. Não, não, não. Eu acho que não, não. Tem menos de 60. Ele não é idoso. Então eu não sabia que ele era deficiente. Porque ele pegou, ele passou na frente... Não, mas isso é porque ele está com medo, né, da democracia que ele defende. Ele tem medo da verdadeira democracia. Ah, ou deficiência. Tem pessoas com deficiência. Ele cortou ali a fila. Bom, enfim. Mas isso nós só sabemos... Então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço? Neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.